E eu quero falar sobre as contradições que você entrou quando você fez música pra adulto, depois pra criança, depois baixinho, depois adulto de novo, você entrou no quadro Contradiga-se. E eu estou há muito tempo falando coisas, e eu sei que você não está entendendo o que eu estou vendo nos seus olhos, mas mesmo assim eu vou continuar... Ah, chucha! Porque seu quadro contra... Chega-se! Eu vou te fazer uma pergunta, e toda vez que eu tocar essa campainha você tem que mudar de opinião. Você voltaria pra Globo? Eita, polêmica. Eu vou falar a verdade? Não sei. Voltaria pra Globo, chucha? A campainha está aqui. Faz seu nome. Eita! Ô, Tatá! Voltar pra Globo eu acho que é uma coisa assim que, primeiro, a televisão mudou muito, né, Tatá? Pra eu pensar em voltar, pra... Ai, Tatá! Vai, chucha! Vou esperar o tempo que for! Ai, Tatá! Voltar pra Globo eu não sei, porque eu acho que eu sei que tem muitos jornalistas que querem, muita gente já me colocou aqui, muita gente está pensando que eu estou aqui, aliás, eu estou aqui hoje, mas acontece, Tatá... Acontece que eu tenho um contrato pra cumprir na outra emissora, mas a Globo é... Pois é, 29 anos dentro da Globo, eu não sei, eu teria que pensar muito, mas... Um dinheirão voltaria? Quer dizer, um dinheirão pra você é diferente pra mim, a minha 100 reais é coisa pra caralho, mas assim, pra você é... Um bilhãozão, pá, tum, na tua mão, sem nota! Tum! Metade moeda é metade nota, pum! Pra você, limpo! Você pode viajar com uma calça... Então, eu penso em me aposentar, Tatá. Mas acontece que eu acho que o público não vai gostar de falar isso, né, gente? Mas eu penso em me aposentar, então acho que não é dinheiro por dinheiro nenhum, né? Tá bom, Tatá, por algum dinheiro, quem sabe... Ela vai voltar, ela vai voltar, eu consegui tirar isso! Mas eu acho maravilhoso que as pessoas se sentem no direito de irem te espizinhar. E eu queria que você tivesse a chance de responder essas pessoas. Ah, jura que você vai fazer isso pra mim? Sim, esse é o quadro Sou o Hater dos Meus Haters! O que você responderia para essas pessoas? Não bastava ter cabelo ralo, resolveu ficar careca. Amor, se cabelo fosse bom, não dava, não. Aplausos, eu tô com a chuva, maravilhoso. A Angelica me contou quando ela veio aqui que você, na primeira vez que você encontrou com ela, ou que você quis realmente ser direto, você mandou um cano de PVC pra ela. Não, ela me deu um cano. Mas você mandou um cano pra ela depois de... Não, eu convidei ela pra jantar, ela aceitou. Eu fui no restaurador japonês, peguei um barco, tava só aquele barco de sushi, mandia, com um monte de coisa. Aí eu sozinho no carro, não podia botar o barco do lado, que ele ia virar o barco, ia chegar com o sushi todo. Então eu fui dirigindo com o barco no meu colo, devagarzinho, com o barco de sushi. Quando eu cheguei na porta da casa dela, pra tocar o interfone pra subir, mandou um SMS, tava desmarcando o nosso jantar. Primeiro jantar. Que isso! Aí no dia seguinte eu fui, comprei um cano de PVC, cortei o cano, botei um laço bem bonito e mandei o cano pra ela. Gente, você ficou apaixonada naquele momento? Porque todas as mulheres deviam ficar, ah, Luciana e a Jareca falou. Aqui não. Aqui não. Aqui você não se cria. Também um toco de primeira. Você se apaixona rápido por ela? Tô aqui até hoje. E vou ficar. Eu vou lhe fazer perguntas. Tá. E você vai mudar de opinião assim que eu tocar a campainha. Se você estiver falando de eu tocar a campainha, você volta pra opinião antiga. Tá bom, Zé. Você, por exemplo, assumiria o horário do Faustão? Cara, eu tenho muito respeito pelo Faustão. Faustão é um amigo querido. Mas algumas vezes a gente já não se desentendeu um pouco. Mas eu adoro quando ele manda os presentes de aniversário, que eu fico muito feliz alto dos presentes. Em geral não serve, mas eu adoraria. Eu gosto muito das pizzas na casa dele. Algumas vezes eu desenteria. Uma vez eu comi uma de calabresa que não me caiu muito bem. Maravilhoso. E você torce mesmo pros seus candidatos vencerem as provas? Muito, porque eu me envolvo com a história e eu quero que ele vença. Mas também fica aquela vontadezinha, ah, se perder vai ser bom pra audiência. Não sei se vai ser muito legal e tal. Mas no final das contas, com aquele envolvimento todo, você quer que o cara saia dali com uma grana boa. Mas ao mesmo tempo vai tirar dinheiro do nosso orçamento. Cada prêmio que você paga é dinheiro a menos que você tem no programa. Maravilhoso. Xuxa ou Angélica? Angélica, gata maravilhosa, incrível. Gostosa, incrível. Gosto de dormir e de acordar com ela. Gosto de ser casado com ela. Gosto de dividir minha vida com ela. Gosto de deixar ela mandar em mim no que ela quiser. Pode tocar essa porra enquanto você quiser que eu não vou mudar de opinião, não. Chupa a Xuxa! Mas eu amo a Xuxa, minha irmã querida, que eu amo muito. Agora, como é que você foi da música para se tornar ator? Pelo prato de comida, Tatá. O Domingos Oliveira perguntou para mim uma vez. Qual a diferença de trabalhar na Globo e o que mudou na sua vida? Eu falei, o que mudou na minha vida de trabalhar na Globo é que agora, pela primeira vez na vida, eu estou trabalhando em uma coisa só. Era isso. E você caiu meio de paraquedas? Meio de paraquedas. Fazia um teste para musical. Era um musical, eu fiz um teste. E meio de paraquedas. Claro que eu já fazia cursos de teatro, eu estava antenado, gostava do teatro e tal, mas eu nunca tinha trabalhado profissionalmente com isso. E quando caiu a ficha, falou, epa, você Henrique Castelli pode? Estou aqui. Vai cair, vai cair. Uma hora vai cair a ficha. Você é um ator seguro? Seguro? É. Não. Sério? Seguro? É. De jeito nenhum. Seguro de saber o que vai fazer? É, de jeito nenhum. Cara, eu dou conta disso. Claro que não. É mesmo? Lógico que não. Não, imagina. Mas passa para a gente segurança. Mas esse é, claro, eu tenho que ter fé, né? Depois que eu escolho uma coisa, eu acredito, tenho que acreditar até o final. Mas antes de começar, antes de colocar no ar, antes de fazer, não, o tempo inteiro dúvidas, dúvidas, dúvidas. Eu não me acho talentoso, eu acho que eu sou esforçado, é isso. Eu sou muito mais esforçado do que talentoso, é isso. Eu queria saber como é que você administra um pouco o seu dinheiro, num quadro que chama Roleta de Gasto. Bom, a gente quer saber se você sabe usar a sua fortuna. Esse jogo é que nem um roletrão, mas ao invés de ganhar você gasta o seu dinheiro. Então, por favor, roda a roleta, vamos descobrir quanto ela vai ganhar. 10 mil reais. O que você faz com 10 mil reais? Você dá um real para cada 10 mil crianças, para cada um poder comprar o que quiser, ou você muda o seu visual. Quem são essas crianças? Filho da galera aí da produção? Ah, eles trabalham e têm dinheiro para essas crianças. Eu vou mudar de visual. Vamos mudar de visual. Roda a roleta. 50 mil reais, Lud. Você compra uma Dana Bolt com 300 lugares para levar todos os seus amigos, ou você vai para descansar depois de muitos shows para um spa no Caribe? Eu levo todos os meus amigos para esse lugar aí que você falou. Para o Caribe. Você junta as coisas, você pega o dinheiro e você faz o que você quiser, tá certo. Roda a roleta. 100 mil reais, Ludmilla. 100 mil reais. Como você usa? Você paga as dívidas do seu melhor amigo, ou você faz uma festinha para todos os seus amigos com direito a pocket show de Vitor e Léo? Festa, gente, festa. Olha, é minha feitiça. É uma festa. Ia falar, amigo, depois a gente correr atrás de Vitor e a gente paga. Amigo, ferra aí com essa agiota porque eu quero dançar e beber. Roda a roleta. 1 milhão de reais, Ludmilla. Como você gasta? Você doa para as tartarugas de Fernando de Noronha? Ou você compra um carro para todo mundo da sua família? Ah, eu compro um carro para todo mundo da minha família. Claro, e as tartarugas, desculpa, né? Cada um tem o teu carma, nós não somos tartarugas. Você, tartaruga, está assistindo a gente, você me desculpa, mas a gente não vai te ajudar. Lembrando que a produção foi totalmente imparcial ao colocar a quantidade de roupas para cada um para esse quadro. Ele nem abutou a blusa e você colocou aí uma... Eu estou me sentindo levemente desfavorecido. Exatamente. Então, mãe, vamos começar, então. Primeira frase. Eu nunca beijei um famoso que nunca beijaria de novo. Música sensual. Você tem só quatro peças. Eu não entendi a pergunta, mas tudo bem. Na dúvida, tirou. Tudo bem, espírito esportivo. Eu nunca seduzi um agente público para ganhar vantagem, tipo um PM, por exemplo. Um síndico. Não é um agente público, mas é um síndico. Ok. Eu nunca fui preso. Não? Ninguém? Eu nunca fui para Trancoso e tirei fotos com uma flor ridícula na cabeça. Como é que é? Eu nunca fui para Trancoso e tirei fotos com uma flor ridícula na cabeça. Você quer definição de ridícula, Tatá, ou você está super bom? Eu estou ligada. Ótimo. Eu nunca beijei uma pessoa do mesmo sexo. Não, pode ser no teatro. Uma sauna, um teatro, carnaval, reunião de condomínio. Se alguém quiser aproveitar essa oportunidade de fazer isso agora, nós temos o Marcão no estúdio, que é do mesmo sexo que vocês dois. Às vezes vocês poderiam, de repente, aproveitar essa oportunidade. Alguém? Não? Não. Eu nunca fiquei até nove e meia da manhã no telefone falando sacanagem depois do prêmio Multishow. Pergunta técnica, o elástico do coque conta como peça ou não? Conta como membro dele. Ah, entendi. Membro da família. Atenção, próxima pergunta. Oi? Não? Membro da família. Eu nunca fiz sexo com 38 e meio de febre. Não medi, mas talvez. Como que você mediu? Ah, dá, mas... Eu medi, era 39. Era 39. Inclusive, dependendo do orifício usado, dá pra você medir a febre e fazer sexo ao mesmo tempo. Eu nunca tive um carro tão sujo quanto um lixão. É tua, Thiago. É minha, é minha, é minha. Essa é interessante. Eu nunca peguei alguém que já fez a novelinha Rebelde. É teu, irmão. Alô, Chai Suede. Eu nunca peguei a Dani Suzuki. Eu nunca entrevistei um ex-namorado no Multishow. Qualquer programa. Foi uma pergunta agora muito, muito séria. Eu nunca fiz uma parceria com um ex-membro dos engenheiros do Havaí. Eu nunca lavei minhas próprias cuecas em banheiros de hotel. Essa é tua. Tá só soradinha. Tá só soradinha. senhora é senhora e Tiago York sem camisa. Eu fico curiosa em saber quem é o tipo ideal de Cleozinha É o quadro, quem você, Cleo? Quem você, Cleo? Caio Castro, você, Cleo? É o seguinte, Cleo ou Pires? Cleo, você pegaria Pires, você não, você não, não, Cleo Alguém não, Cleo? Eu, Cleo, isso aí é... Ele é super Cleo? Super Cleozíssero Eu gostaria, Cleo Tiago York Não, eu Pires Mas por minha causa? Claro Amor, eu divido com uma galera Mas é diferente, amor, você não pode Não, amor Eu Pires, mano Você é Pires? Maravilhoso Pausulo, ah Gosto Isso aí, amor, isso aí é... Cleo Eu tô que nem a Piracema, o peixe vai pular, eu tô só que nem o urso Pode vir Romário Antigamente eu Cleozaria Hoje em dia eu Pires Hoje em dia você é Pires Gisele é bem chin claro, né? Não, eu Pires Não faz meu chifo Não Isso aí não Próximo Ah Eu, Cleo Eu, Cleo, sim Se vier ao Brasil, pode dar um toque lá em casa Não sai em casa Messi Olha, nessa foto ele... Eu, Cleo Eu super faria Mas às vezes a letra é errada Às vezes tem um clima que não... É Não, mas isso às vezes é bom Às vezes é bom É Cauã Reimos Então, uma quinta-feira Vamos ver Gente, tamo ali, sem fazer nada Chegou Cauã Chegou Cauã Há 30 anos, Cleo Não, há 10 Hoje em dia, o Humbertinho vai me desculpar E vamos ver a próxima Para, galera Tô trabalhando Para Você fez de propósito É Você fez de propósito Não, para Para, cara Para, louca É uma cena normal de dentista Você tá chegando normal Eu tô chegando Você pode checar De então Eu mesma falei, eu mesma abro Não me faz rir Então, eu tô normal aqui Oi, doutora Tudo bem? Caramba, você estragou minha porta Desculpa Era Tudo bem? Tudo bom Prazer 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 Tudo bem? Tudo Gente, eu acho que eu te conheço de algum lugar Eu tô no Instagram Não, mas eu acho que não É Qual o seu nome? Solange De? Solange De que Deus Deu esse nome Bom, é Fica à vontade Pode sentar Eu vou fazer um exame ginecológico rápido Tá tudo ok E vou começar Você tem alguma reclamação Para fazer sobre a sua arcada? É Eu sinto que Desse lado aqui Aqui Eu sinto que Poderia estar um pouco mais Quer ver? Chega mais perto Pelo amor de Deus É meu trabalho Eu sei Mas é porque Eu nunca senti isso antes Eu É foda pra mim Vem A gente não deve nada a ninguém Pelo amor de Deus Eu tô cheia de tarta Eu não ligo pra isso Quando eu entrei nessa sala Eu sabia que isso Eu tô menstruada Não tem problema Nosso amor é maior do que isso Você parece tanto o Fábio Júnior Já me disseram isso antes É tetra É tetra Você é aquele cara Que é considerado um cara cool Um cara refinado Um cara cheiroso Um cara que eu já fiquei E no Mickey Você tem essa coisa A gente já ficou Lembra? Lembro Mas o que que houve aí? Só pra gente ter aqui Esse esquemão Não, mas o que que houve? A gente A gente ficou ali O que que era aquilo ali? Que ocasião foi aquela? Aquilo tava bêbado Na calçadona? No calçadão? Foi num calçadão Mas aí Parou ali Não desenvolvemos É porque o caminho Já estava todo traçado Pra Rafaovitch Mas eu queria desviar Esse caminho Eu queria uma galera De cinema Eu queria um Um celtão chiquérrimo Ah, como me arrependo Bater uma cor Uma sensação De que a vida Poderia ser diferente Pra ser cool O que que você pode Ou não pode fazer? Você pode, por exemplo Ir a todos os eventos Que você for convidado? Churrascos Ao amanhecer? Não, isso aí É tua galera do violão Não, não Tô falando assim Daniel, ah É porque eu gosto muito De ficar em casa Isso é chique também, né? Não, isso é velho mesmo E cada vez mais gostoso De ficar em casa Eu também amo Aquela sua casa gostosa É A sua Eu fui Você não tava No seu aniversário Eu tava bêbada Eu sempre bêbada Quando a gente encontro É Saudade, Celto Saudade boa Saudade dessa vida Que me deu nada Ai, gostoso Fora Para, maluca Grávida É seduzente Que ding-dong Ding-dong É Ali é complicada Pode ir, normal? Pode tudo Então, tá convidado pro ding-dong? Opa, vamos nessa Ele tá convidado, Faustão Ele aceitou Mas, cantar eu cantaria Eu comecei cantando Em programa de calor Um dia e um adeus Ah, não Aqui não Ah, tá tudo bem Pelo amor de Deus O cara não morreu não Você pode, por exemplo Falar pro TV Fama Como é que tá Seu coraçãozinho Ou falar Foi um presente De Daniel Filho Essa personagem Sempre pegam a gente E sempre Essas perguntinhas É, né? E como é que tá Seu coraçãozinho Quando o programa vai ao ar? Vai em julho E na Globo? 2027 Versão do Multishow Tô namorando, tá? Ah, tá E a da Globo? A da Globo Agenda Conflictor Entendi Ah, velha resposta Nós estamos amigos De fim de namoro Que a gente sabe Que é sempre mentira Você, por exemplo Pode ir pra Ilha de Caras E fazer Celton Melo Abre sua casa Aquela coisa bem cafona Que tem um gato aqui Lambendo você E uma cozinha atrás Cara, eu sempre tentei fugir Da ilha Mas é uma ilha Da ilha de Lost Eu não sei Eu sou mineiro Então o que você tá falando Chique É reservado Ficou pesado o clima, né? Não, 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 gente Gente chorando aqui Nem sei nadar Eu não vou na praia Eu não sei nadar, né? O dia que você me vê Fazendo um surfista Aí você pode falar Atorzaço Então o Rodrigo Santoro Pegou muita coisa Porque você não topou A carreira inteira De Rodrigo Santoro Se resume a Celton Não topou Porque não fez aula de natação E essas palavras Job, cal, gratidão Gratiluz Essas hashtags que a galera usa A gente não vai usar nunca Agora, você fez esse trabalho Você fez também uma novela Chamada Dona Santa Opa, puxou longe É, só deu um Google Rapidinho E a gente acha E você Com todo respeito Eu vou fazer a mesma pergunta Que eu fiz para a Larissa Manoela Como é que é ser Nora do cantor Leonardo Sacanagem Mas você começou muito novo Sim Mas você teve infância mesmo assim? Você apresentou? Sabe assim? Essa coisa de Mostra que eu mostro Essa brincadeirinha Que descobre os órgãos da juventude Não Eu gostava muito de Eu gostava Eu gostava muito de gravar Eu achava mais legal Do que ia jogar bola Por exemplo Era a minha diversão E o meu irmão Indo para a rua Saindo a porrada Tipo assim Vocês eram bem diferentes Bem diferentes Porque vocês tem um jeitinho parecido Assim, quietinho Mesma voz Inclusive é o Danton Que está aqui Ah não O Danton Melo Que prazer Ter agora Danton Melo aqui E eu queria aproveitar Esse programa Para esclarecer isso Somos quatro irmãos Celton, Danton Zilton e Nelton E o que está aqui hoje É o Danton O Nelton Você está no ar O Celton É o Chico E o Zilton É o que fez O Meu Nome Nelton E no momento Está no ar Em Órfãos da Terra O que tem aqui dentro? Agora é o que eu estou Eu quero tomar disso também Você nunca foi Celton? Eu fui Mas aquele era Zilton? Eu estou um pouco perdido Eu também estou Gente Pelo amor de Deus Vamos falar tudo gritado Vamos Isso mesmo Basta gritar e girar Que já é multishow Você também Ao mesmo tempo Você tem que poupar a sua voz Porque você começou muito cedo A trabalhar com dublagem Com 11 anos Você fez o Carlinhos Brown Não, o Charlie Brown Que puxa Que puxa E vamos inclusive Continuar agora Redoblando uma cena Que já aconteceu Muito clássica Aqui no nosso programa Põe uma cena pra gente Pra gente redoblar Nós vamos dublagem Mas no momento eu gostaria De dizer Por que esse gato Atrás de mim? Esse gato Fica onde eu quiser Querido Se você quiser Eu enfia esse gato Eu estou Mas aqui não Porque quando eu venho Pode ser pra direita Pode ser pra esquerda Ai gostoso Quero esse gato E você na minha Ai delícia Olha Você está fazendo isso De um jeito um pouco equivocado Querida Ai Nossa Esse gatinho E simula mesmo Amilões E simula mesmo Caetano Porque esse filho É seu Tiranossauro gostoso Olha Eu sou Alguém Adivinha onde estava Esse dedo Exatamente onde você pensou Mexica Pode tirar E maravilhoso Agora quais os personagens Por exemplo Que você destacaria Na tua história Mil reais Chicó Johnny Leléu Do Lisbela Ah Tem alguns Tipo filhotinhos Mas você Como é que você Constrói seus personagens Você tem superstição Você tem aquela coisa Não Zero Zero isso Depende É Às vezes só no set Quando você põe a roupa Depende Agora você disse por exemplo Que eu não faria mais novelas Na Globo E agora está voltando pra Globo Sim Você entrou em contradição Sempre Isso é um link perfeito Esse é o quadro Contradiga-se Eu vou te fazer perguntas E toda vez que eu tocar Essa campainha Você tem que mudar De opinião É ético por exemplo Usar da fama Para conseguir privilégios Para furar uma fila Caidaço Super importante E o cinema brasileiro É tão bom Quanto a cena internacional Por exemplo Sim A gente faz filmes lindos Mas nem sempre Mas filmes que contam A história do nosso povo De uma forma muito bonita E nem sempre Tão bem Cuidada Mas a importância Do cinema brasileiro É isso De fazer a gente Se ver na tela Quando a gente quer Na verdade Se ver Mesmo é o Brad Pitt E você por um milhão Tum Faria um papel merda Na Malhação Um milhão Um milhão de reais Você é pai Do Henrique Castelli Que é mais velho Que você Eu Faria Então tá Vou deixar aqui Para eles te chamarem Deixa eu me ajudar Eu faria Sem dúvida nenhuma O pai do Henrique Castelli Na Malhação Em nenhuma circunstância Eu faria Nenhum tipo de trabalho Sendo pai do Henrique Castelli Mesmo sendo um fã Grande De toda a obra do Henrique Eu não quero ver A cara dele na minha frente Vou deixar por aí Vou deixar por aí Também É amigo do meu irmão Ele se entende lá E você acha que Esse seu programa É muito confuso Um programa confuso O Marcão tá aqui? Ele faleceu Você tem alguma crítica Ao meu trabalho Por exemplo? Ao seu trabalho Eu não tenho nenhum tipo De crítica A menos que você Venha fazer A menos que você Deixe de fazer Aquele tipo de filme Que você fez A última vez Mas que eu adorei Tá? Para aí Tá Ele ia usar a palavra Merda Ia me criticar Você recebe muitos projetos Recebo Eu mesmo já cheguei Para dirigir um filme meu E recebi um não maravilhoso Na minha cara Que eu jamais esqueci Vou te entregar um projeto Um projeto que eu quero Que você faça Tem que de maneira educada Me dizer Como é que você faz Para sair desse projeto E não aceitar Céu, tudo bom? Oi Como é que você tá? Tudo bom? Deixa eu te falar uma coisa Ai, que delícia Eu queria te falar Que eu te chamava Fazer um filme E que a gente vai rodar Ano que vem Eu tô fazendo menos cinema Por causa da novela E vai ocupar muito do meu tempo Mas é um filme para TV E eu também tô com crianças em casa É um filme sobre crianças em casa Chama crianças em casa na TV Ah, eu acho que você poderia chamar a Ingrid Por exemplo Porque ela tem Ela tá no projeto Ela falou pra chamar ela Ela vai fazer com você Mas é que eu esqueci um frango no forno É a história de um frango Que tem crianças na TV A Ingrid é o frango Mas é que ano que vem Não vai ser possível Talvez no outro É, mas como reprisa A gente vai gravar em 2027 Mas você precisa saber Que a vida tá muito complicada Até 2027 36 A gente espera 50 anos Então em 2046 Você me lembra Eu posso ficar na sua casa até então? Agora se você vai querer fazer meu projeto Eu não vou deixar você fazer meu projeto Tá Tá, tá Oi, querida Tudo bem? É... Eu tô com o projeto É uma peça que tem 4 crianças Eles falam sobre essas 4 crianças E... Chama o Fátima Bernardo Ela tem 3 Você pega mais um boneco e vai Maravilhoso Agora se você gosta de histórias Por exemplo, maravilhosas Nós temos sugestões de filmes Que você poderia gostar de fazer São eles Meu nome não é Johnson Um filme de biografia De Eddie Johnson Meu nome não é Bonner Um filme sobre Cid Moreira Um cheiro do mago Um filme sobre as fraganças De pau e coelho Que missa é o companheiro Um filme sobre tarugões Deixados nos camarins do Projac Ô palhaço Um filme sobre xingamentos Em fechadas do trânsito Giselton A modelo que seduziu o mundo E Vida de Inselton A história de Celton Formiga E sua turma Amei Vida de Inselton Maravilhoso, né? Amei Porque eu sou uma formiga Você é tão bonitinho Hum... Tá, desculpa Para Foi mal Fico tão puta, né? Fico tão piranha Quando eu começo a... Ai, gostoso, delícia! Eu podendo ter liberdade De dirigir você E você também me dirigir Nesse Romeu e Julieta Maravilhoso Quem és tu Encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Fala isso Olhando pra mim Parece eu... Sei, você falou É todo um amor Que você tá passando Mas Olhando pra lá Aí não... Tá Quem és tu Encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Por um nome... Oi! Não, eu não gosto Por um nome Não sei como dizer-te Quem é o segredo Não, Maravilhinho Não é a cena da morte Eles estão ainda vivos É, por um nome Não sei... Não é Carlos Vereza Aqui, ó Por um nome Não sei como dizer Ó Aqui a intenção aqui Do coelho E de alguém de corpo também? É, e de alguém aqui, ó Por um nome Eu não sei como dizer Eu quero atingir a massa Ok Eu quero atingir Todas as... Tá? Peguei Por um nome Não sei como dizer-te Quem eu seja Meu nome, cara santa Me é odioso Por ser teu inimigo Mas esse Fabio Assunção aqui É da onde? É uma homenagem ao Fabinho no fim Por ser teu inimigo Por ser teu inimigo Sim, bom Bom, bom Bom pra ruim Minhas orelhas ainda não beberam Sem palavras Faz de novo Tá Minhas orelhas ainda não beberam Faz de novo Tenta outro caminho Minhas orelhas ainda não beberam Não é Romeu? Um dos Montéquios? Por que essa pausa? Tão grande Tá bom Por que essa pausa? Do Romeu pro um dos Montéquios? Você entendeu Minhas orelhas ainda não perceberam Sem palavras sequer da tua boca Imagina o que é esse o tom Não é Romeu dos Montéquios? Não Oi Não, bela menina Mas pegou esse ar Porque você tá com o ar Daqui é a última respiração Renata Sorrá Me veio ela Me veio Renata Ó, pode até fazer esse gesto aqui Que vai que não entendeu Não, bela menina Não, bela menina Ei, queridona Ei, nenhum nem outro Pode buscar com o que que Se isso te desgosta Dizem-me como entraste Canastra Dizem-me como Tá gritando muito Dizem-me como Fala mais baixo Dizem-me como entrastes E porque viestes Muito alto Aí o alto Vem pro alto Tá Dizem-me como entrastes E porque viestes Muito alto É o muro do jardim Difícil de escalar Gostei muito desse final É? É Caramba Adorei Do amor Eita, Deus que me perdoe A gente não é Um homem que tá quase falecendo Nessa hora Acorda, acha que é Que é tiro e volta a dormir Não Do amor Celto, eu vou pedir pra você Eu vou até te falar uma coisa aqui Pra você fazer Ó, do amor Olha, olha Olha meus pés bem no chão, ó Ó, olha a minha base bem firme Porque se você é um ator Que tá com a base bamba Então eu quero que você Concentre aqui, ó Do amor Do amor As lestes Não, o quê? O AVC no meio do amor Não Do amor As lestes asas Me fizeram Por que você não faz as asas? Eu pensei Mas achei que podia Não, é bom É, não pensa, né? Faz Faz Tá Do amor As lestes asas Me fizeram transvoar o muro Pois barreira alguma Conseguirá deter do amor O curso Tem uma coisa Sempre fosse Não sabe como terminar uma frase É um filme do Oscar É difícil escalar Ah, é? Aham Sempre funciona Sempre funciona Do amor As lestes asas Me fizeram transvoar o mundo O muro Pois barreira alguma Conseguirá deter Do amor O curso Me senti muito bem Com a sua dica Você gostou? Vou usar agora Em todos os trabalhos Que eu fizer Você vai começar a reparar Ah lá, ele fazendo coisinha Direção de Tata Obrigada É No caso de seres vistos Poderão te matar Agora com dicção Tá bom Foi mal Eu tava Vou tirar esse testículo da minha boca Põe um pouquinho de musiquinha Vem um pouquinho aqui Mas no caso de seres vistos Poderão matar Artes Ruim Volta a música Tava dando uma ajuda Primeiro favorecer pra câmera Né, Celton Favorecer pra câmera Que tá aqui Assim, ó Eu não sei Eu achei que tinha uma lá Aqui, ó Ah Em teus olhos Vou tapar tua boca Pra você não falar ruim Ah Em teus olhos Amar Eu acho que a gente nunca vai ter chance De fazer uma cena juntos Porque você não me chama pra nada E depois do que fizemos hoje Jamais chamarão Mas eu vou tentar forjar No quadro Não é rúbrica ou rúbrica Dono da verdade Eu só posso ser uma louca Desvairada Me sinto como o cara Que trabalha nas redes sociais Do André Gonçalves Muito trabalho Quase nenhum retorno Elevado espiritualmente Você me... Você me ofende Essa foi brilhante Obrigada Infantil Se eu fosse Pedro Bial Teria uma orelha de livro Decorada Sensual Misteriosa Eu não sei Se eu tô com tesão Com infecção urinária Mas me beija Gritando Mas qual é o sentido Cínica Antes do horário Antes do horário Antes do horário As pessoas gritam As pessoas gritam Inclusive me atrapalham um pouco É um prazer ter você aqui E você sempre causa prazer Que roupa é essa, hein? Que isso, hein, novinha? Para, louca Desculpa Caló, aliás, você poderia já começar Esse programa só olhando Pra aquela câmera e falando O prazer é todo meu De estar aqui Só pra aquela câmera Naquela ali Naquela brincadeira Naquela brincadeira Nossa O prazer é todo meu De estar aqui Para! Ah, meu Deus Separa esse clip produção Porque eu pretendo aproveitá-lo Ao acordar Caló, você repara Que as pessoas gritam muito Quando te encontram Você consegue... Senhoras acordam Sonos profundos, né? Pessoas já mortas Levantam e falam Cadê ele? Mesmo quando você fala Coisas como Meu Deus É coceira É gangrena Está inflamada As pessoas gritam Você consegue fazer Coisas normais Sem que as pessoas Mostrem um peito Que é o que eu pretendo fazer Daqui a pouco Você pode falar Tipo, tira o carro da vaga Sem que as pessoas Fiquem apaixonadas E queiram É... 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 Trazar mesmo Com você Você consegue Eu achei que ia ser mais fácil Pra mim também é difícil Porque eu tô volando Olha que coincidência Caramba Que dia é bom pra você ver Você consegue fazer Coisas normais Sem que as pessoas gritem As pessoas sempre gritam Eu te acompanho há um tempo Até te sigo Até durmo nas suas gavetas Você consegue Fazer trabalhos simples Como dar um bom dia Sem que a pessoa Fique apaixonada por você Consigo Mas é só uma coce... Às vezes é uma coceirinha, galera Que destrói um casamento Isso te incomoda? Ou pra você já é normal? Calma, mãe Não, não Não me incomoda, não E é normal Para Calma Não, mas é normal As pessoas agirem De forma normal Ah, não Normal É normal As pessoas agirem De forma normal Não as pessoas gritarem Principalmente no rio Mas você tem a consciência É... E eu posso até te afirmar Do quanto você... Fala aqui numa boa Porque eu também Eu fui prejudicada Por Deus Que tava fazendo outra parada E me deu um nariz Que me desequilíbrio Com a cabeça Mas você tem... Você tem a consciência Do quanto você é bonito? Que isso, Tatá Não, mas é porque você é lindo demais Você... Obrigado Não, amor Fala de brother Fala de quem te faria um favor De noite De bobeira Você... Você se olha no espelho E fala Sim Sim Eu prejudiquei Todo tratamento de uma nação Porque eu sou gato Que isso Já tem essa consciência Eu vou ficar repetindo isso E é tímido É do jeitinho que eu gosto É que você consegue me deixar tímida Calma Não é meu objetivo Calma Agora, Calma O seu nome Ele tem origem Tubi-Guarani É Que quer dizer Tronco grosso e macio Bom No meu... Não, é gavião Quer dizer gavião Por causa do bico Grosso e macio Como é que é... Você sabe como é que a sua mãe Escolheu o seu nome? Ela queria que o meu avô Se chamava Carlos E ela gostava de Tauan E ela era hippie E aí ela decidiu juntar os dois E aí surgiu Tauan E eu só fui descobrir o significado do meu nome E ela também Depois E o Raymond é de onde? Você sabe qual a origem de... É francês É Raimundo em francês É Raimundo em francês É Raimundo em francês É o... É, ela é em inglês Mas pronuncia Raymond É... É Raimundo É Raimundo É... É Demudo Você fala francês, não? Não, não Então cai um bloco de perguntas aqui A gente pode continuar agora Agora, você era uma criança que... Era uma criança bonita? Era uma criança que já se destacava? Então, eu tenho uma curiosidade Na quinta série Eu fui eleito o menino mais bonito da turma E na sexta o mais feio Caraca É, foi rápido, né? Que remédio foi? Que ácido jogaram na tua cara Pra ter essa transformação Tão grande Mas por que você teve? Você teve aquela fase da espinha? Aquela fase que o cara do nada Vira um bonecão do posto E tem acne? Eu era desajeitado Você sofria bullying na escola, por exemplo? Cara, minha mãe cortava o meu cabelo Isso não era bom Sua mãe? Ela economizava um dinheiro E ela decidia cortar E aí ficava bem estranho Eu me lembro um dia Ela me levou na casa da minha tia Assim que eu ia passar o final de semana Com o meu primo E aí, quando a minha tia abriu a porta Foi aquela reação de novela O que você fez com ele? É o teu cabelo? E a minha mãe tinha cortado o meu cabelo E passado o gel Aí você virou o latino do nada Era gato pra cacete E virou Mas você era um gato Não, mas eu gostava Era do New Kids on the Block Maravilhoso Step by step O baby Obrigada por esse clipe A gente pode lançar, inclusive, em DVD Nessa idade você tinha muita facilidade já De pegar a mulher Alguém te disse não Ou você só espalma a mulher É que nem peixe Piracema que vai pulando E só o urso vindo pro peixe Não, não Eu era tímido Eu jogava RPG Ah, você era nerdzinho? Eu era super nerd Adorava revista em quadrinhos Gosto até hoje também Acho legal Jogava bastante videogame Aí eu entrei e comecei a praticar jiu-jitsu aos 13 Mas aos 14 mesmo Eu comecei a levar a sério Quando eu fui morar com o meu pai Aí eu comecei a ficar mais malandrinho Parar Ai, graças a Deus Porque é isso que eu vou explorar hoje aqui Agora queime-se na vida real Você pode até conseguir Tudo o que você quer Mas aqui queimado sou eu Isso e muito mais Você vai ver no quadro Meu programa Minhas Regras Calma, a gente vai continuar a entrevista normalmente Porém com os lábios superiores O famoso dentinho Eu vi uma cena agora Que eu não tinha ainda Eu encontrei a felicidade É Deus, é Deus agindo E como é que você se vê daqui a 30 anos? Eu me vejo com muito, já com as netinhas Você pretende, por exemplo, ter mais filhos? Aham Quantos mais ou menos? Diz pra gente Mais uns dois Mais dois filhos Agora seduzindo loucamente Calmozinho Que língua Que língua Que língua, hein? Ah, isso aí, meu amigo Ah, um pouquinho de veludo Isso aí, é Como é que você sabe? Depois eu vou... A palavra corre A palavra corre O Projac é fogo, rapaz É o Boquete Come do Brasil Agora seduzindo também Valeu, Rafa E o resto do Projac inteiro Calma, vem cá Me diz uma coisa Se você não fosse seguir a carreira de ator Que carreira você seguiria, hein? Ai, eu só te seguiria Ai, que delícia Você é um cara Você dirige bem, hein? Você dirige bem um carro Eu adoro dirigir E pegar bem o volante Ai, é mesmo, é? É, eu pego ele assim Eu vou e vou pegando Ai, meu Deus, calma E aí eu pego ele Ai, calma Ai, para Agora falando como se eu estivesse Falando com a sua namorada Como se a gente fosse namoradinho Em nome de Jesus Calma, você... Que tipo de livro você gosta de ler? Que tipo de livro você gosta de ler? Aqui, ó Tá, pode ser Que isso, hein, novinha? Olha aí Ai Ai Ai, que delícia, caralho Eu não posso fazer isso Agora Calma Tá me dando até tosse Agora com o queixo Respondendo com o queixo duplo Calma Como é que é a sua relação com os fãs? Boa Boa? Boa Simpático Você recebe muitos presentes de fãs? Me diga como funciona Recebo É? Não, não recebo mais Na malhação recebia bem mais E depois você fez o que? Queimou os presentes? Depois foi diminuindo Foi diminuindo Agora eu recebo duas, três cartas Só? Só Já fui campeão de cartas Agora são só duas Ai, tadinho, gente Como é que eu passo pra consolar esse homem, galerinha? E o Cauã é um cara muito responsável Muito família, muito regrado E se preocupa muito com a sua alimentação, por exemplo Como é que surgiu isso? Foi desde a época de lutador? Meu pai era macrobiótico Alguém sabe o que é macrobiótico? Meu pai era maconheiro Olha como é que é a diferença da vida Mas meu pai era macrobiótico Eu comia comida Ah, bom, tá bom Não, tem uma cena genial Minha mãe não deixava eu comer nada, né? Eu não podia comer brigadeiro Não podia comer o bolo Não podia comer nada Cheguei numa festinha infantil Não podia comer Não podia comer o cachorro quente Não podia comer isso E aí tinha um aquário Ah, calma Ai, menino Tinha um peixinho dourado Eu me lembro que eu fiz assim, ó Ai minha mãe fez Não Ai, o peixe caralho Que medo E eu comi o peixinho Do menino Ah, então você passou Do coleguinha da escola De um cara humilde Para um assassino de animais Você comeu um peixinho Não posso ver um nemo Que eu já tô comendo Olha quem tá aqui Olha quem chegou, galera Ah, eu já sei Como é que eu vou chegar nisso Você viu um peixe vivo E você comeu Eu tenho um barulho Gordinho Que eu te mostro Assim que você quiser Essa coisa A sua alimentação Te torna, por exemplo Um cara diferente Vamos fazer aqui Como é que é a sua palheta De cocô, calma? A nível de palheta O meu tá mais essa aqui Porque lactose Que eu não tô podendo comer E me dá às vezes Um pouquinho de constipação Não, eu tô mais aqui Nesse meio termo Bastante fribas Bastante fribas Maravilhoso E é uma textura mais espessa Beber mais água Sempre lembrar, hein, calma Que é importante A gente sem beber Mais água Agora com essa coisa De voltando É o cocô foi só um adeus Beber água Ajuda na constipação, né? Ajuda maravilhoso Porque eu sou aquela Presão de ventre, né? Muito, calma Eu passo por causa da situação É, imagino Eu tô às vezes Vamos falar sobre isso Só tentando Vamos falar sobre isso Que é bastante maneiro, cara Você que deixa a sua assinatura Você deixa o cara O Ramos nasceu, galera É uma coisa mais Ou é uma coisa mais Vindo Porque eu sou o cabrito Eu vou como se fosse saltitando Eu vou deixando pequenas bolas São pequenas bolinhas Marcando um território É a Chapeuzinho Procurando a tua casa E o lobo vem E cata as minhas bolinhas Agora que você já fez Muitos filmes, né? Reis e Ratos Meus Pais Alemão Tim Maia Reza a Lenda Não devora meu coração E a gente fez o filme De comédia Chamada A Dupla E que realmente Você foi muito maravilhoso Você brilhou muito Porque você tinha feito comédia Mas é verdade Você tinha feito comédia Nove anos sem fazer comédia Como é que foi pra você A experiência de voltar A fazer comédia? Cara, primeiro Em primeiro lugar Eu precisei ensaiar Essa aqui Não precisa ensaiar Porque é uma gênia da improvisação Gênia, gênia, gênia Eu precisava ensaiar Pra aprender A não rir de você Foi muito importante O Chico Que trabalhou com a gente E ajudou A encontrar esse lugar Do personagem E sair do lugar Do fã A mesma coisa Que eu tive com a Fernandona Caraca 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 Foi bom Terrama Senhor Derrama Senhor Não, isso é muito maravilhoso Porque eu De te ver ali Eu já ficava nervosa Eu falava Caraca E tem cena de beijo Graças a Deus que eu não sou idiota Que eu sou produtora do filme também E eu pus ali Beijo Que eu não sou burra De nunca vá Essa oportunidade Mas eu acho que uma das coisas mais legais Foi que A gente construiu o projeto junto Aprendeu junto Brigou junto Desbrigou junto Ficou feliz junto E no final Cresceu uma amizade mesmo A gente passou por muita intimidade Eu aprendi demais com você Porque o Kaon é um cara regrado O Kaon é um cara que se concentra Com muita facilidade Então ele tá aqui Vendo a rá rá Lágrima preta E eu tô a rá rá Eu tô aqui Eu não tô conseguindo me concentrar ainda Então eu aprendi demais com você E eu acho que a gente criou uma amizade Sólida mesmo Porque a gente conheceu a fundo As nossas coisinhas todas E eu te admiro mais ainda hoje Do que te admirava Que bom Você pretende continuar fazendo comédia? Eu gostei muito Pra mim foi libertador Eu acho que eu precisava desse exercício Como ator de libertação mesmo Eu vinha fazendo muitos personagens pesados O Justiça Dois Irmãos No cinema também Às vezes eu faço muitos filmes alternativos Que infelizmente às vezes não chegam No grande público Mas são trabalhos que eu tô super envolvido E também trabalho como produtor Então foi um momento que eu precisava Como se fosse me renovar Como ator É, e acho que as pessoas vão ver uma parada E eu fiquei muito nervoso Como eu não fico quando vou fazer drama Você tem essa facilidade de chorar? O que você pensa quando você tá fazendo uma cena? Eu até te pedi pra gente continuar a nossa entrevista Mas chorando Tô pronta Calma Como é que você tem tanta facilidade de chorar em cena? Você pensa em alguma coisa na hora de chorar? Eu penso na crise Na crise Rindo e chorando ao mesmo tempo E eu tô aqui fazendo um esforço Tô com uma lágrima aqui Pelo amor de Deus Pega essa coisa Fecha nela Fecha nela Ê, filha da puta Desce Desce, verói Ê Ê Ê Calma Como é que você Calma Calma, você tem ideia A noção de quantos beijos você já deu Em cena A gente fez a conta São 499 beijos que você já deu Ah, mentira Vamos chegar a 500? Brincadeira Mas a gente sabe que beijo técnico É uma coisa muito tranquila Que você pode fazer em casa Com a sua avó Com a galera É um beijo técnico, né? O boquete técnico também é muito comum A gente pode fazer também em casa Você sente alguma coisa no beijo técnico? Cara, nada Eles são Nada Calma, nada Qualquer situação pode gerar um beijo técnico Pô, óbvio Caraca, um taxista, brother Não tem dinheiro É, um beijo técnico Exatamente Parma, eu paguei Necrotério Tchau, beijo E pega o cara É totalmente normal Pô, tá tudo certo Quer mostrar isso agora? Porra, agora Então vamos pra um quadro 17 variações de beijo técnico Eu vou mostrar agora Como funciona um beijo técnico Com calma Pra mim é É um trabalho normal Eu não me incomodo com nada Você quer fazer o homem Eu faço a mulher? Pode ser Pode ser A gente tá no seu mercado, por exemplo Qual é, meu irmão? Vou passar as compras aqui? Eu sou ela Não sou o irmão Ah, é? Ai, tu é gata pra caralho, hein? Posso falar contigo? Pode fazer mais do que falar, né? Quero ver se você tem pegada, hein? Vou te mostrar uma parada aqui Vem cá Não sei não Caraca É normal, é normal Galera, isso aqui é um trabalho meu Obrigada muito, show Graças a Deus Filma de guerra Tô na guerra, tô na guerra Meu irmão Essa aqui é a guerra Caraca Caraca São bolcheviques Caraca Ai, meu Deus, eu tô sangrando Ah Ela tá no meu período fértil Não é nada Vamos O que a gente vai fazer agora? Eu vou ter que acionar a granada Ah Em mim? Quer acionar em mim? Ah 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 Eu tô morrendo Me beija, pelo amor de Deus Vem Me beija, pelo amor de Deus Vem cá Me beija Pelo amor de Deus Eu tô morrendo Eu também Ah 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 Pelo amor de Deus Galera, só me dá esse beijo, porra Ah Pelo amor de Deus Ah 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 Alegria chegou Ah 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 Maravilhoso E por exemplo Aqui, e só pra terminar aqui Eu já tô, é A dignidade se passou ali correndo Inclusive a minha blusa Um velório Calma, é um velório normal Caramba Deixa eu ver se ele faleceu Falheceu mesmo, meu Deus do céu Tá morto Ele era meu amigo Eu sei, mas parece que foi gripe seguida de fuzil na cara É, eu sei É muito difícil resistir e sobreviver nisso Eu sei Não fica assim, eu posso te consolar Por favor Chorou mesmo, viado Puta que pariu Eu levo três semanas pra fazer esse choro Quer é que eu tô muito mal Caramba Me ajuda Quer um peito? Pelo amor Pera Ah 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 É beijo técnico grego É beijo técnico Ah Me ajuda Não peça, não precisa pedir duas vezes Carlos Eduardo A gente é um casal gay ou não? Sim, 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 pode ser Ah Carlos Eduardo Obrigada a Deus, obrigada a Deus Música, pelo amor de Deus, meu filho Ele tá assistindo Calma, eu te ajudo Me ajuda Me dá essa oportunidade, Carlos Me dá só essa oportunidade Maravilhoso, maravilhoso Ah, não rolou, tranquilo Eu quero, na verdade, saber e testar as suas aptidões de make Com um quiz contra o meu pai Seu quadro, monta meu pai Música, por favor Música, por favor Eh, mãos... Boa só, boa só Obrigada, vamos lá, let's go Pai, não atrapalha, meu amor O que foi falar isso? Qual é o país de origem de Rihanna? Barbados Ponto pra ela Marquei meu pai É Barbados, né? É, Barbados, maravilhosa Ai, você tá preparada, amore? Você tá me banhando... Faz um biquinho, faz Eu vou fazer uma boca, gente Bem, igual eu faço a minha Tipo, bem... Você quer, ah, já dá até vontade, né? Bom, o tema é velha surda Pelo que podemos perceber Muito legal Pai, posso falar? Gente, eu tenho uma mentada no seu lábio, caral Você ficou super legal Pai, com um jeans, um peru aqui A contra-gois Tá muito bom Qual o tamanho do salto mais alto que existe? Valendo 15 centímetros Ah, pai, tu é 30 30, na verdade é 40 É, ponto pra pá, bluma Que, meu pai? Ai, menina Tu vai sair daqui belíssima, cara Vamos fazer aqui um olhinho Que eu sempre faço nas minhas amigas Que é tipo o caça-rato É o olhinho A gente chama muito de... William Wack Deixa eu falar o que Esse olhinho aqui Ela pode ir pra qualquer lugar, gata Pra missa Padaria, comprar um pão É simples, né? É festa de 15 anos Mas também é bar mitzvah É tudo Você vai... Ai, gente... Ai... É bem bacana Isso sai fácil, né? Ah, não sei, amor Já não é comigo Pai, a gente... Posso falar? Tá bem legal Em que ano foi inventado o biquíni? 1956 Certa resposta Mas nessa pergunta Você não deixou terminar de falar Ganhava quem respondesse em segundo lugar É ponto, papai Não pode maquiar, meu pai Olha pra cima, bebê, ó Menina, essa maquiagem aqui Foi inspirada naquele filme Cisne Negro E pra afinar o nariz Isso aqui é ótimo, garoto Bicha, Miss Brasil Que se segure É Isso aí, ó Mickey Mouse Que número eu não estou pensando valendo Sete Dezoito Era dezoito ponto Para a Pabllo Maravilhosa Se quiser um pouco mais Não sei o que você quer Agora, quer mais batom Pode levantar o rosto, bebezinha Bebezinha Mas aí me conta Como é que tá o boy Tá bom? Qual o plural da palavra Estão de rollers Que eu inventei valendo Estão de rollers Perfeita a resposta É pronto, papai É a última maquiagem E agora pra finalizar A gente vai passar um iluminadorzinho Claro, só pra dar uma ressaltada Essa make inspirada no Flamengo Quem é do Flamengo aí? Muito boa E na galinha da Angola também Mas pode vestir com cunha também Mas tá maravilhoso Eu agora já vou agradecer a participação de meu pai E a grande vencedora, Pabllo Obrigado, Pabllo É um jogo que a gente mal roubou Muito obrigada Do you speak? Do you speak? Uh, a little bit Oh my God, I can't believe that Now, we can continue this conversation in English If you don't have a thing to say no to me No, I would never say no to you, darling I love your accent It's a British accent Because I learned English in London In England Yes, it's true That's why I speak like that Oh my God Yeah, I'm percebendo Why are you talking about that? Thank you Eu vou ter que falar Eu penso em espanhol e inglês É muito doido pra mim Eu vou ter que administrar essas minhas Por que ela tá me entrevistando em línguas diferentes? Não sei É, eu não falo mais nenhuma Nem ao menos o português Mas eu sei que muitas pessoas dizem Que as suas músicas foram feitas pra ela Eu quero tirar agora a sua limpo E eu quero desmistificar João Vicente de Castro Que disse, por exemplo A música Leãozinho Foi pra João Vicente? Não Ha! Chupa João Vicente Depois que Biel já havia chupado Ele não tinha nascido quando eu fiz a música E diz isso pra comer mulher e come E eu mesma dei Porque falou Isso aí ele puxou do pai dele A música Queixa foi para o Procon? Bom, a queixa Queixa eu fiz, cara E era uma coisa muito íntima, pessoal Do fim do meu primeiro casamento E botaram numa novela da Globo E eu pedi encarecidamente pra tirarem Eles diziam que iam tirar Botaram com uma abertura da novela Eu não queria que tu ficasse tocando todo dia Seis horas da tarde Aquela música dizendo aquilo tudo Que eu tava sofrendo Aí não tirava, não tirava No outro dia de novo, de novo Aí eu liguei de novo Tem que tirar Aí ele disse Tá bom, vamos fazer Aí no outro dia tocava no piano a melodia Mas não cantava Mas sem a letra E tirar ele só tirou Mário Gomes E Deusa Urbana, Mucosa Roxa Foi mesmo pra Luana Piovani? Mas Deusa Urbana não é Mucosa Roxa Não foi pra Luana Piovani, não Eu juntei tudo, Caetano Eu tô fazendo assim É minha licença poética Pelo amor de Deus Deusa Urbana não foi pra Luana Piovani, não Eu encontrava ela Saíamos juntos Ela é muito simpática Muito engraçada pra conversar Muito espontânea com as pessoas na rua Gostava Mas ela não me dava bola, não Ela só era minha camarada, assim Tipo, quase que eu era Eu acho que na cabeça dela Eu podia ser uma bicha amiga, entendeu? Não E Força Estranha foi pra Graciana e Barbosa? A música Força Estranha Sim, mas quem? Graciana e Barbosa Um palio que namora o... Uma mulher que... Não, ela é maravilhosa Ela teve aqui Ela é super inteligente E ela é mega julgada Só porque ela realmente Tem a força De um... De um... De um... De um... De um... Mas ela tem uma força Que ela me abraçou E me fraturou um pouquinho Na minha costela Que eu vou até dar Uma incisãozinha depois Pela descrição Podia ser pra ela Mas eu não conheço A música Não Enche, por exemplo Foi pra grade do Multishow? Poderia ser Com certeza Mas eu queria ter oportunidade De fazer uma cena com você Onde não vai rolar nada Que você não queira Mas eu vou tentar Em seu quadro Desculpa, eu só quero te beijar Com todo respeito Caetano não precisa acontecer Mas a gente vai fazer Uma cena, só uma cena Esse negócio Não vai atrapalhar a gente, não? Peraí, então eu vou te testar Uma bala Que eu achei que eu não fosse Pelo amor de Deus Tô em jejum Eu também Ai, isso é que mais me atrai No homem Você acha que eu devo me levantar? Se você não quiser Não precisa Eu posso sentar aí Não acho que eu vou me levantar Não, eu me levanto Tá, tá Não quero o que sente Então, por exemplo Numa... Você inventa Você é mais Dramaturga Do que eu Caetano? Sou eu Tô aqui Meu Deus Não tô acreditando Eu sou muito sua fã Tudo bem? Tudo bem Eu recebi o seu contato Parece que você tá recebendo Umas aulas de violão Que é coisa E eu realmente posso te dar Uma nó de sétima Uma setiva de quinta Essas coisas de pestana Que eu tenho Essa expertise Porque eu toco vários instrumentos E muito bem órgãos Ah, então Então Temos um futuro interessante É, você quer ficar à vontade? Eu posso te ensinar Alguns dedilhados bacanas Senta aqui Licença Só um minuto Deixa eu estar tão apertado Gente Só um minuto Desculpa, Caetano É, eu posso Eu posso Deixar só eu pegar um negócio Gente, que doideira Eu esqueci o meu violão Portátil Você acredita? Mas Quais são as suas dúvidas Primárias Do violão O que eu posso te ajudar? Você quer fazer um dó Com vinte e cinco Com sete vezes sete Vinte e cinco Eu não sei não Você vai ter que me ensinar mesmo Mas deixa eu te explicar É uma mão aqui assim Olha Você tem que colocar Se você puder contrair Só o seu esfíncter Pra nota sair bem Você Você pega aqui o violão Né Você Tem que ver Tem que afinar as cordas Pra caramba Que realmente é importante Meu Deus Eu não havia percebido Caetano Essa ereção é minha ou sua? Nossa, Caetano A gente está com uma ereção Gêmea aqui Eu não quero te assustar De maneira alguma Eu não quero te assustar De maneira nenhuma Caetano Não parece Mas, bom Eu vou deixar o meu cartão E caso você queira Não fala nada É tetra, é tetra A lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe É tetra, é tetra, é tetra É tetra, é tetra, é tetra Muito obrigada Fico muito feliz e honrada Porque eu também sou sua fã Acho você Você quer me comer Ache você genial Sério Você é maravilhosa A cadeira está encharcada Talvez a gente troque depois Isso Agora Sandy, assim como eu Pera, isso aqui é algum problema Assim Pelo amor de Deus, produção Pera Como você quiser Quer sentar aqui? Esse sofá não foi projetado Pra quem é do seu tamanho Não foi projetado Sandy, quer ficar no meu colo Posso sentar no seu Dormir na sua casa Não precisaram Mas agora eu vou ficar assim Tá Brilhante, perfeita Ela fala Sandy, assim como você Me deixa muito desconcertada Porque eu sou realmente Sou muito sua fã Desde muito nova Quem é que te deixa Muito desconcertada? Quem é que você vê E faz como eu Uma bola inteira de cocô Só pela presença Olha, o Brad Pitt Toda vez que eu vejo ele Passar na frente da minha casa Eu fico assim O que você é capaz De fazer pelo Brad Pitt? Eu sou capaz De fazer uma bola de cocô Inteira Assim como eu Nós fazemos Muitas bolas de cocô Muita gente não sabe Mas atores fazem Bolas de cocô E isso é muito comum É, muito comum Agora, qual foi a maior loucura Que um fã já fez por você? Já recebeu cartas quilométricas? Já E acho que Eram minhas E acho que É, foi uma Ah, eram suas todas Muito obrigada Que dedicação, gente Linda Fã dedicada É isso que a gente mais quer no mundo, né? Então Foi uma junção Dessas duas coisas Carta quilométrica Com pessoa maluca Tadinha Eu recebi uma carta Eu e meu irmão, no caso Disseram que tinha 50 quilômetros Beleza Ficou lá pra ser colocada No caminhão Junto com as coisas E aí Daqui a pouco a caixa começou a se mexer E a gente já tava no show Aí foram ver Tinha uma menina quase morrendo Sufocada lá dentro Uma refugiada? Uma refugiada, é É mesmo? Ela veio até o Brasil, é E hoje é conhecida como Lucas E você se casa Agora, Sandy A gente tem a mesma altura A gente tem quase o mesmo peso A mesma idade E você é linda Por que o tempo Foi tão cruel comigo Me devastou Dessa maneira Deus porque Deus porque É o que eu te digo Porque Eu sei que eu te amo muito Agora vamos ver O que você estava fazendo E o que eu estava fazendo Na mesma época Vamos ver Sandy, aos 5 anos Faz show para a multidão Oito, oito No caso Não era tão jovem assim Oito, tá, gente? Faz show para a multidão Vamos ver a próxima Eu quebrava a clavícula Aos 5 anos De idade Que linda, adorei Aos 7 anos Sandy ganha Disco de ouro Eu era eletrocutada Eletrocutada Nesse momento Vamos ver a próxima Adorei, demais Sandy distribui autógrafos E é honrada E se apresenta no Rock in Rio Com 18 anos de idade E eu fui nesse show Você foi? Fui Ai, que legal Eu nunca digo Porque fui só para te ver Eu fui deportada Por tráfico de drogas Adorei É muito boa Eu vi no seu Insta Próxima foto Sandy lança Jingle Ou single Não sei a palavra Com o Thiago e o Orque Single Tatáia pega transando Com o Thiago e o Orque Muito boa Adorei Sandy, você sabe que eu sou Muito sua fã Obviamente Desde você Você não ficou com ciúme não Que eu peguei seu namorado ali Para gravar uma música Imagina Eu nunca fiquei com o Thiago Ah, não Eu nunca beijei o Thiago Eu já trabalhei um genital Eu já fiz tudo Mas beijar Ele nunca quis Realmente me deixou muito magoada Rolou uma ereção ali Uma ereção Uma ereção Uma ereção Uma coisa básica Uma mediana ereção Mediana ereção Uma... 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 Um CDzinho Um... Um Spotify Tá É você quando criança Já detinha grande parte do PIB do Brasil Você chegou a conseguir curtir a sua infância Ou era mais shows de negócios e business? Olha, vou dizer que enquanto todo mundo tava lá Curtindo o He-Man e a Xirra Eu tava lá ficando rica Não, brincadeira Eu nem sei quanto que eu ganhava Porque meu pai guardava pra nós o dinheiro O dinheiro era nosso Ele não usava pra nada Ele continuava sustentando a gente Pagando as nossas contas Pagando as nossas viagens Tudo Mas... E guardava o nosso dinheiro pra gente, né? E usando no futuro Só que eu não me importava com isso Eu era criança e eu queria cantar Porque eu gostava de cantar Era a minha diversão favorita Então... Nem queria saber o que tava acontecendo com o dinheiro É, meu pai também guarda meu dinheiro Mas ele usa Eu estou processando ele por isso Ah, tá, tá Te incomoda isso das pessoas ainda lembrarem de você Pela carreira, muito, que imagina Marcou a nossa infância Marcou toda uma geração Marcou um país Marcou uma era De Sandy e Júnior Tem algum fato que você gostaria, por exemplo De reconstituir, relembrar aqui Por exemplo, da separação Sua separação com o Júnior Como é que foi esse momento? Você chamou ele no quarto Falou Júnior Eu não te quero mais É Não... Assim, não me incomoda das pessoas lembrarem demais Mais do meu passado Às vezes Do que da minha carreira atual Todo mundo fala muito em Sandy e Júnior Até hoje E eu me orgulho disso Então não tenho problema nenhum com isso Super bem resolvida com o meu passado E se tem algum momento que me marcaram Tem vários momentos que me marcaram Qual foi o final da sua pergunta? Me beija, só me beija, por favor Pelo amor de Deus Para, louca Sangue Ai Eu como muito fã Tem algumas músicas que eu realmente não entendo É o quadro Decifrando as músicas O que significa a expressão Dig, dig, joy? Letra A Um amigo imaginário Letra B Ninguém sabe Autores estavam embriagados Letra C Letra feita às pressas Olha, com certeza é a B Com certeza Ninguém sabe Os autores estavam embriagados O que o verso Turuturu Aqui dentro Quer dizer Letra A Uma criança esquizofrênica Que ouve certas coisas Letra B Infecção intestinal Letra C Um descontentamento Do terceiro estado Que é a grande maioria da sociedade Com os privilégios da nobreza E do clero Mais a guerra dos cem anos E a peste negra Que uniu os jacobinos e girondinos E legou a guerra da machina E é o terror Olha O mundo era um pouco mais inocente Do que essa C Então acho que era a B Uma infecção intestinal Turuturu é a batida do coração É, é a batida do coração Ela é uma versão De uma música italiana Essa música Ah, é? É E aí, em italiano Já falava Turuturu, turuturu Per dentro Sei lá Eu sei, sabe qual? Casacera Meu fior queima dato Força um filtro Marcando o porte Olha Vem tocar Meu cor é tremato Mano lenta Torbato Pense Olha Olha, ela sabe Sou muito fã Então vou fazer uma coisa Cadê aquele presente que eu trouxe pra Tata? Pega pra mim o presente que eu trouxe pra Tata Por favor Quero te dar um presente Agora você mostrou que você é fã de B... Sabe cantar até italiano arcaico Obrigada Olha lá Esse aqui eu trouxe pra você É item de colecionador É só pra fã de verdade Ai meu Deus Eu vou abrir Vamos abrir Linda Ai meu Deus E aqui botei uma dedicatória, tá? Então aqui tem CD, DVD e EP No meu canto tem uma chave Que é a chave do meu coração E aqui, esse é realmente exclusivo, tá gente? Desculpa, vocês vão morrer de inveja Mas é um convite VIP vitalício Já que pra você não passar mais oito horas na frente do Metropolitan Sem ver o show Convite VIP vitalício Ai, senhor Você pode levar o acompanhante, tá? Pode levar o seu namorado, Thiago Aquele menino É, pode levar Para, não tô rolando nada Sandy, isso foi a coisa mais linda do mundo Juro, passou um filme na minha cabeça Porque eu lembro de eu realmente esperando vocês Horas eu mandava carta pra vocês E hoje eu vou tá lá E na tua casa Você querendo ou não Eu vou tá lá Vem, Sandy, Tata, sai Eu vou dormir contigo Não, Tata, você não vai Muito obrigada De nada É a coisa mais linda do mundo Você é muito maravilhosa Eu te amo Por favor, um banho Apenas um banho A gente pode começar a conversar Eu vou ficar com o meu crachá E nunca mais tirarei E vou entrar em restaurante Entrada VIP Muito obrigada Essa chave Eu depois te mostro Muito obrigada, Sandy Você é muito fofa, muito linda Eu te trouxe essa ficha Muito obrigada Eu sempre sonhei em ganhar uma ficha do programa Eu vou pedir Você sabe que eu escuto quando você passa sempre Você cantaria um minutinho pra mim? Claro Você vai cantar junto? Posso cantar, mas eu vou estragar Não, só pra até esse momento Eu não sei nem se cabe Essa música, gente, é muito especial na nossa carreira, sabia? Eu amo essa música até hoje Vamos lá Esse turu, 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 turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixar sem graça Se eu pudesse te prender Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração Acelera o batimento E faz turu, 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 turu Incisiva com dentes cerrados Eu não vou repetir, Roberto Eu não vou repetir, Roberto Cansado de ser humilhado Chorou? Meu nome não é Roberto Eu me chamo Natálio Natálio Mas pode me chamar de Nath Emocionada Olha Eu Ok Ok, Nat Eu vou repetir em alto bom som Eu me recuso A lavar suas underwars De olhos cerrados É Paulo Ricardo Olha, baby bifzinha Se tu soubesses Do amor que eu sinto Generoso É o saco que não dá bolas Pra qualquer um Só quem o carrega Arrependida Ah não, ah não, ah não Ai meu Deus Essas palavras são tão lindas Que me fazem repensar Eu não posso vir falar Isso é o que eu me enrugo toda Me enrugo toda Tô toda enrugadona Com alegria e nostalgia Eu sei Eu sinto o mesmo Quando eu entro no mar Minhas bolas parecem boias Tatá fingir que vai sair Rodrigo segura Ah não Rodrigo se aproxima para um beijo Pelo amor de Deus Acabei de vomitar Não tenho coragem Senhor Ai Deus me ajude Por que não vou no chupar E tanta coisa Tatá reluta Mas sente a ereção de Rodrigo Ai meu Deus Eu não quero Eu não quero Ela não resiste Ela não resiste Deus Vou arrasar o Pai Nossinho Senhor Deus, 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 Deus Deus Puta que... Obrigada, Deus Obrigada, Deus Obrigada, Deus Posso falar? Tudo valeu a pena Tudo Cada não Cada... Tudo Deus, obrigada, Senhor Pela gasta alcançada Senhor Eu jamais conseguiria olho nu Foi bom pra você? Ai, Rodrigo Pelo amor de Deus Rafa Vitti Porra Por quê? Por quê? Rafa é parceiro E... Mas eu não quero mais Mas vis... Ai, eu tô tão deprimida Imagina a situação Escada rolante no shopping Tá Você não... A gente nunca se viu Tá Faz então ao contrário Eu sou eu Tá, eu sou você Você é eu Tá, eu sou você A pessoa tá descendo Ainda não desceu Você tá esperando Não se viu, não Oi, Fátima Tudo bem? Fendo a mão no meu cabelo aqui Uma mulher E alguém já fez assim? Por exemplo Tá, tá descendo Tá, tô descendo E aí, Fátima Tudo bem? Não E com esse beijo Ganhei sete merchanes Caramba, fiquei rica Agora, Fátima Não tem como olhar pra você E não pensar no meu momento E pensar na palavra trigêmeos E quem quer três Cria quatro Se quiser Conte comigo Né? O que precisar eu ajudo Como é que você conseguiu Porque eu tô com dificuldade Já tô planejando Um intercâmbio pra Austrália De um ano Volta já educada Volta já parindo Meus netos Como é que você conseguiu Dar conta de ser mãe De três filhos Ou você era Daquelas grávidas plenas Que fala Ah, achei que era Pensite Era um trigêmeo Não, não Os três primeiros meses Foram horríveis Eu vomitei muito Eu fiquei muito enjoada Ai, que bom Eu gravava off pro jornal Eu dizia assim Gente, quem disse Que ficar grávida é bom Era muito desesperador Mas no meu caso Depois passou E eu fiquei muito plena Muito animada No quarto No quinto No sexto mês E aí tive que entrar de licença Mas eu acho que eu acabei Criando um mecanismo lá De organização Pra coisa funcionar Primeiro que mamou O segundo O terceiro só na mamadeira Na outra mamada Quem foi na mamadeira Vinha no peito primeiro Que vinha no peito direito Ia pro peito esquerdo Assim mais ou menos Entendeu, né? Vão sete Sim, você vem doze seios Doze seios Pra não aumentar Mas ficava sempre o mesmo de fora? Não, a gente botava assim Eu dava de mamar pra um Passava pro William Botar pra arrotar Dava de mamar pro outro Passava pra babá Botar pra arrotar E eu mesma dava Na mamadeira do terceiro Mas nunca confundiu? O William deu de mamar Você pôs pra arrotar Arrotou o William Você arrotou no William Foi essa louca confusão De vez em quando Mais ou menos isso Às vezes acontecia isso É, às vezes acontecia Ela tá mexendo Ai, que delícia Eu estou trabalhando Sacanagem Se você tivesse três Não ia sentir tanta mexida Mexe menos? Claro, não tem espaço Será que dá tempo De fecundar ainda? Será? E você estava Depois de um período Solteira Você encontrou Um grande amor Túlio Vi que tem um anel ali É, temos um anel Foi quanto, hein, gente? Foi quanto? A gente mais ou menos Na mesma época Anunciou que estávamos Namorando Felizes Homens mais novos Sim Que são maravilhosos Ali eu já acordo Com uma ereção Tão bacana É tão bacana De ter Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu Quer dizer A primeira vez que a gente se viu Foi na casa de uma Uma parceira minha do programa Eles tinham vindo do Recife Para participar do aniversário dela Ela fez uma reunião Fui lá E tudo bem A gente se viu Conversou E nada mais Mas não rolou nenhum Nenhum nada Aí depois a gente foi assistir Por um acaso Eu estava em São Paulo Não tinha companhia Essa menina falou Sabe quem está em São Paulo? O Túlio Você não quer assistir O musical da Cláudia Raia Que eu ia assistir Cantando na chuva E aí eu falei Será? Porque musical em geral demora Eu tenho que falar com a Cláudia depois? Deixa eu ver com ele Ele quis ir Aí a partir dali Ele foi Para ele ver musical Ele estava já Querendo dar muito tempo Ele disse que não Mas que ele topou E ele estava a trabalho em São Paulo Aí a gente foi E aí passamos, sei lá Sete horas daquela Juntos vendo musical Jantando e tal E ele foi embora E nós fomos 40 dias Sem nos ver Só falando por mensagem Ai me fala desse beijo Me fala desse beijo Foi maravilhoso, né? Foi Mas teve aquele momentinho Porque dá uma certa ansiedade, né? Mas eu acho que é o que tem de melhor Eu acho que você volta a viver Eu acho que você Eu estou tendo a oportunidade de viver Pela primeira vez Coisas que eu já tinha feito Então isso é muito legal É muito bom se apaixonar de novo, né? O olho brilha Você fica feliz É Eu acho que a gente fica mais generoso A gente fica mais compreensivo A gente tolera mais o mau humor das pessoas A gente tolera mais Às vezes a tristeza O aborrecimento A irritação das pessoas com a sua felicidade Eu acho que você Fica mais generosa mesmo com o mundo Não, mas ainda nem que você se apaixonou Você virou monja Não, é verdade A gente perdoa o assalto Os pequenos delitos Não, mas não é isso Mas eu acho que a gente Quando está infeliz A gente é mais duro E quando a gente está feliz A gente é mais generoso Por isso que eu acho que o amor é a salvação Por querer ser mais novo Eu já passei por coisas com o Rafa Por exemplo O Rafa uma vez Eu fui no cinema Ele falou Vou pagar meia Eu falei Eu compro esse cinema Você guarda essa porra dessa carteira Porque você não vai pegar meia aqui Ele já saiu com você de boné pra trás? Sim Já usou boné Muito Mas tu não fala Sérgio Malando Volta pra casa Olha Eu acho que uma coisa legal De você ser mais velha É É que você Dá o tempo da pessoa Cada vez que ele é diferente de mim Alguma coisa Eu acho que eu fico mais apaixonada Porra Ela é muito Cara, Fátima Eu quero namorar você Eu não respeito Se puder Eu não Eu dou um ganho No bané do Rafa Porque eu acho que é importante É você ter assim Objetivos Sonhos E as questões éticas E de caráter serem iguais O resto Quanto mais diferente Melhor Agora, você já passou Por aquela situação De conhecer, por exemplo Os amigos Eu tive isso com o Rafa De tentar se enturmar Falando Caramba Tá maluco Sabe? Tentando fazer uma coisinha A sua diferença pro Rafa É menor que a minha Mas o Rafa é mais novo Que o Túlio Então ele não tem O perfil dos amigos Não é exatamente Esse perfil Mas assim Mas o Túlio já é adulto A sua ideia O Rafa eu peguei Na saída do Enem E os filhos Eles se dão bem? Ou já teve briga dos quatro Você Os quatro aqui agora Não, não precisei brigar Com os quatro Eles se dão bem E você Alguma vez Também pra brigar com o Túlio Vai ser difícil Porque ele não é de brigar Ele não é? Ele é muito tranquilo Rafa também é super tranquilo Sabe? Me dá uma raiva Aí que eu brigo com ele Que é tranquilo Você quer me humilhar Você quer que você seja descontrolada Quer mostrar esse equilíbrio todo É Ele já levou você pra jantar Vamos jantar Rai, te deu um hambúrguer Não Tá eu que peço um hambúrguer e uma pizza Ah, eu quero namorar Túlio Não, não, não Tô brincando Tô brincando Cada um Cada um Cada um no seu quadrado Por você ser essa mulher Tão empoderada E tão poderosa As pessoas acham que você não passa Por pequenas coisas Que todas nós passamos Ou talvez não passe mesmo Não, eu devo passar, né? Vai Não sou tão diferente assim, não Eu vou te fazer perguntas capciosas E você responde rápido No quadro Responde rápido que eu vou parir Meu Deus do céu Já dormiu com roupa de festa? Já Poucas vezes O Cid Moreira era grisalho Quando você entrou na TV? Muito Você gosta de dormir de pijama Ou gosta de receber aquele ventinho na primavera? Gosto mais de camisola Já tivesse pelos no nariz? Sim Ilícito, curte? Não Já arrotou, por exemplo E emendou uma rota Tipo, por favor Deve ter rolado Xinga no trânsito? Não Eu não xingo Isso é um defeito Ah, me xinga Ah, pode deixar Ah, meu sonho é ver Fátima e San Terapia cognitiva comportamental Xingar tatá Ai, obrigada Eu tô tão feliz Peraí Ó, tá Já saiu do grupo da família? Da família não Mas de amigo já Amigo da Queda Globo? Amigo de outro lugar Rede TV? Já postou em direto em rede social? Já Já Eu vou passar minha noite hoje O cara falando Eu tenho o Instagram inteiro Até descobrir o que foi Já curtiu uma foto sem querer? Já Descurti rapidamente Já escovou dente com o dedo? Já Já aconteceu Não, não é eu nenhum Não, mas já com o dedo já Já grudou chiclete debaixo da bancada do jornal? Não Mas já encontrei chiclete embaixo Menina de quem? Não sei Mas já encontrei Numa viagem acabou calcinha Ferrou Lava a calcinha, né? Mas não vira do avesso? Não, com certeza não Não, não Nada a ver Nunca falei isso Foi desconfortável, né? Claro, não Eu venho Ainda mais Não é? Não, não Isso aí é Não Tá doido Virginiana leva muita calcinha, né? É Como é que você confere Se o desodorante venceu Por exemplo, sem querer Você dá sol Ai, gente, que sal Eu não sou uma pessoa De suar muito, não Pessoal baixa, né? Sei lá Menina, olha Se eu vejo uma coisa Acham que faleceu uma pessoa Que é a dois metros Você prefere um plantão rápido Ou você aprofunda um editorial? Ah, um editorial Com certeza, né? Ah Senão você fica muito afobada Corre pra dar notícia Não é legal esse plantão, né? Eu não Ah, o editorial não Você vai pensar em cada palavra Você vai querer dar a sua opinião E manifestar da melhor maneira possível Vai fazer um texto mais caprichado Mais elaborado Mas você já Já teve que passar pra aquela situação Que a pessoa fala um negócio Meio sensual Você não entende Corta o clima Tipo, ah, isso não tá aqui Que não sei o que Você quer? E aí corta o clima completamente? Não Mas eu posso contar uma coisa engraçada Da primeira vez Que eu fui ao cinema com o Túlio Ele Ele pegou assim no meu cabelo Alguma coisa E falou um negócio Que eu entendi Corta o cabelo Primeira vez que eu vou ao cinema com a pessoa Podia ter dado tudo errado, né? Mas como eu sou repórter Eu falei Oi? E falou assim Quanto cabelo? Ah Aí eu falei Senão você ia ter, né? Corta o cabelo Primeira vez que a pessoa Mexe no seu cabelo E diz Corta o cabelo Falei Que isso? Eu já por uma coisa errada Cometi um erro Eu tava no carro Nus amassos E ele falou Chuva? Entendi Chupa Eu falei Chupa E aí Tivemos nossa noite Já assistiu o filme Aqueles filmes Que chega alguém Oi, trouxe uma pizza Caramba Estava com fome Você já deu ibope Pra quem não merecia? Não Não, eu sou bem seletiva Não Ah, minha filha Eu tenho o dedo podre Que eu não posso Não posso ver Eu vejo assim Quem é o mar fodido aqui? Vem cá você Você já foi fazer Por exemplo Um link ao vivo Chegou na hora Foi testar o microfone E não funcionou? Não Não me aconteceu Isso ainda não Sério? O equipamento sempre Funcionou Nossa, mas onde é que Eu quero ir nesse estúdio aí Porque Você já cobriu Pautas internacionais Da mesma viagem? Se eu cobri pautas Eu tenho que pensar O que ela quer dizer com isso, né? É jornalismo É jornalismo Jornalismo Pautas Você cobriu pautas internacionais Da mesma viagem Mesma viagem Ih, uma pauta nacional aqui Ui, vai investigar Não Eu já vou com as pautas daqui Prontas Não tem espaço Para outras pautas Não Você já fez um encontro Com o Fátima? Sim, claro Você tem Inclusive o seu próprio Microfone pessoal? Não precisa não Já se impressionou Com a manchete Mas quando foi ler Viu que faltava um conteúdo ali? Não Tenho bom olho E eu acabei de descobrir Uma coisa muito boa Ué, tipo Informação aqui Ótima Privilegiada? É Porque se você Você, olha Se você sempre pegou pautas Coisas privilegiadas Ué Parabéns ao Túlio Algum jornalismo Você é um homem casado Agora Marcão Infelizmente Você tem três dias de vida Mas você é um homem casado Agora muito bem casado Com Laura E agora sendo casado Eu falo porque Eu também sou casada Mais ou menos Que a Rafa pediu um casamento Não estou combando o assunto É aquela coisa Do relacionamento mais livre Eu e Rafa? Não, né? Relacionamento mais livre? Cara, eu para esse programa agora E você vai me contar isso Não, era um negócio Que nada a ver Isso aí era Era outro Rafa Que eu estava falando Não, agora eu paro Você não volta pra casa Quem? Quem foi? Eu acho que eu me enganei Não tem nada a ver com vocês Não, era outro Rafa De outro Outra De outro o que? Outro relacionamento livre Rafa já Vamos sério De amigo aqui Você acha que a Rafa já me traiu? Brincando aqui entre a gente Sabe assim Uma brincadeira nossa Sério Já? Não traiu nada Sim É Com quem? Como se ele não tivesse opção Agora tem coisas que eu penso assim Por exemplo Nossa, eu poderia ter aproveitado Eu sei que eu vou ser uma velha Bastante piranha Porque eu não aproveitei nada E hoje em dia eu estou grávida Estou casada Estou com atração por outras pessoas Uma série de coisas Então eu vou te fazer perguntas Só que na velocidade Das minhas contrações Responde rápido que eu vou parir Responde rápido Sem pensar Já beijou homem? Não Já beijou de língua Alguém com mais de 70 anos? Sim Quê? Depois a gente atualiza Você transa quantas vezes por dia? Por dia? Tem dia que sim, dia que não Tá bom E por semana? Ah, vamos botar Não sei Vai, passa a próxima Já tomou aquele fio terra maneiro De segunda-feira? Falou pirata? Não Já transou com homem? Não Se diverte muito a sóis? Sim Já broxou? Já Já fingiu que broxou Porque não queria mais? Já Já fez sexo na sauna? Não No carro? Sim De bala-ponte? Não No elevador? Sim Não Difícil, hein? Sexo oral no cinema? Sim Transou no carro alegoico? Não Já assistiu pessoas transando? Não Já fez sexo enquanto assistia pessoas transando? Não Já quis que te assistissem transando? Não Transaria comigo? Tá Já transou a três? Não A quatro? Não De quatro? Não Boeira de avião? Sim Ambiente de trabalho? Sim Externa? Não Ambiente de trabalho foi na Globo ou na Record? Tá E você, querendo saber, assim, sendo bem invasiva, bem babaca, você, se você tivesse que, tipo, definir, assim, seria um chai? Um chai suede ou um Robert Chau III, que todos os nomes dos meus filhos terão esse nome Acho que chai Ah, meu amor, é caramba, uma lágrima E eu vou aproveitar esse momento maravilhoso, você tá bem molinho, acabou de se expor de maneira que não precisava, mas tô muito feliz pra fazer uma cena com você, porque Ah, agora eu entendi o negócio do nome Ah, mas já foi, agora já não dá mais É, mas agora a gente já vai usar Tudo bem, querida A gente não vai editar essa parte Usa, usa, usa Tá Agora eu entendi Já que você vai sempre fazer nuco protagonista e eu cômico e a gente só vai encontrar sempre em casamento ou enterro de alguém da novela, é o quadro Rubrica ou Rubrica? Tá certinho o posicionamento? Minutinha Mas não é aqui não, você sabe, né? Triste com o choro preso É solto não olhar pra você mesmo O meu celular, ele é pré-pago e não tá fácil falar com você por créditos e quando eu consigo falar com você, acaba minha bateria, não tem outra opção Gesticulando muito e sério Eu moro no apartamento, em frente ao céu Rindo ironicamente Ah, para de me pressionar, o preço do chaveiro tava um absurdo Romântico, eu sinto que eu te quero Ai, meu Deus E é agora Eu tô com um pressentimento muito, muito ruim Oi? Ah, meu Deus Sempre uma grávida, eu vou atrapalhar os meus sonhos Mas olha Vocês são bonitos, né? A olho no... Bom, se você não se incomodar Ninguém me convida pro Silubão Que coisa gostosa Os deles duram mais, os deles duram mais Vai, Rafa! Vem com a cara dessa porra aqui Vai, vai! Vai, Rafa! Vai! Olha eles, olha eles! Maravilhosos, podem sentar!